Recusam ficar de braços cruzados e, por isso, a Greenpeace, Oxfam, Fundação para a Natureza e o Homem e a Associação Nota à Ferratus enverdaram pela via judicial. Processaram o Estado francês por alegadas violações e incumprimento das obrigações a que está sujeito contra o aquecimento global. Em dezembro, uma petição online intitulada O Problema do Século e lançada pelas organizações não-governamentais superou um milhão e meio de assinaturas no espaço de cinco dias. Foi crescendo, em apoiantos, a par da impaciência das ONGs. Sem tempo a perder, avançaram depois de receber uma resposta do governo que não consideram suficiente. Querem que o tribunal julgue violações de Estado e apelam ao primeiro-ministro e ministérios competentes a tomar decisões. Pedem o reconhecimento dos prejuízos morais e ecológicos e uma indemnização simbólica de um euro. Para o ministro francês, da Transição Ecológica trata-se de uma questão política de visita ao Quénia, no quadro de uma cimeira ambiental. O presidente Emmanuel Macron anunciou esta quarta-feira o encerramento das quatro últimas centrais a carvão no país. Uma gota de água num oceano de medidas a tomar, de acordo com os autores do último relatório da ONU, também apresentado em Nairobi, durante a Assembleia Geral do Programa das Nações Unidas para o Ambiente. Já esta quinta-feira, Macron respondeu ao ataque sofrido. Na Arena Internacional manifestou o compromisso com a causa, disse não fazer parte do campo dos desesperados nem dos cínicos, mas antes do campo dos determinados.